Meu nome é Jameson Jorge, eu fico aqui no estado do Ceará, aqui em Fortaleza. Minha formação, sou formado em tecnologia de alimentos, tenho especialização em vigilância sanitária, trabalhar num laticínio grande aqui, um porte aqui do nosso estado, um laticínio que beneficiava, na época, o segundo maior volume de leite aqui do estado. Então, entrei lá como estagiário, passei meados de seis anos por lá e depois consegui ser gerente de produção dessa empresa. Passei, como eu já falei, em torno de seis anos lá. Eu era muito novo ainda e eu queria buscar novas possibilidades, novos desafios. Não queria meio que parar no tempo e nem me acomodar, eu tinha medo disso. Então, quando eu estava nessa função de gerente de produção, eu passei um ano e meio, mais ou menos, nessa função e eu observei que eu não tinha muita perspectiva de subir mais na empresa na pegada que eu vinha de crescimento. Então, eu resolvi buscar novos desafios. Apareceu a oportunidade para trabalhar em um laticínio, outro laticínio aqui do Ceará, esse de médio porte. Eu tinha que entender um pouco de rotulagem, obrigava. Então, eu já estudava um pouco sobre rotulagem. E nessa segunda empresa que eu fui trabalhar, aí apareceu a oportunidade e a necessidade de fazer a parte de registro de produtos de origem animal, no caso era leite lá, a empresa era laticínio, de registrar produto no CIG-CIF, que agora é PGA CIG-CIF, e de ter um contato mais direto e cotidiano com a rotulagem. E aí eu percebi que dentro disso eu tinha que entender mais uma diversidade maior de produtos e eu precisava entender mais de legislação nessa parte de regulatórios de rotulagem, porque existe uma demanda, uma lacuna no mercado para isso. Eu poderia trabalhar com isso. Tinha conhecimento das legislações, já tinha trabalhado com a grande maioria dessas legislações que a gente vê no Vila de Rotulagem. Mas assim, eu entrei para o curso porque eu vi que eu tinha que me aprimorar mais, entendeu? E eu vi que alguns detalhes passavam às vezes desapercebidos. A questão da rotulagem no mercado grande, gigante, enorme aí nos próximos anos. E assim, eu já mexia muito com a parte de produtos de origem animal. Não que eu entenda que é um mundo à parte, não, mas trabalhando mais com produtos de origem animal, você fica um pouco com o pé atrás de início de trabalhar com outros produtos, né? Então eu tentei buscar no curso também novas experiências de produtos diferentes que não fossem produtos de origem animal. E está sendo bem enriquecedor essa experiência.